E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês a nova atualização que já está disponível para todos os usuários do Xbox One. Antes ela estava somente para os membros do programa Insider, beleza? Então agora, depois de testes e testes de vários anos, de vários tempos aí, né? Agora já está disponível para todo mundo. Eu acabei de atualizar aqui, se você não sabe como atualizar a sua déstria, eu vou mostrar para vocês aqui. E eu ainda não me familiarizei, ainda tenho que mexer aqui para ver. Mas eu já vi bastante coisa diferente que está na Dash e algumas coisas bem interessantes. Eu vou ler para vocês aqui uma matéria do Xbox Insider também, para mostrar algumas melhorias aí que aconteceram nessa nova Dash. Aqui eu já estou na nova Dash. Vamos aqui, eu vou só mostrar para vocês aqui como você faz para atualizar a sua Dash. Na sua Dash normal antiga, você vai em configurações, todas as configurações e sistema, né? Sistema, se eu não me engano, deixa eu ver isso. Sistema, informações, aí vai estar, informações do console e atualização. Vai estar tudo junto na Dash antiga. Vai estar tudo junto na Dash antiga. Você vai, clica ali, que no caso aqui, aqui do lado aqui vai estar escrito assim, atualizar agora. Aí você coloca atualizar. Aqui agora, nessa nova Dash, eles separaram, colocaram informações do console e atualização separado aqui, ó. Está vendo? Está tudo junto na atualização mais recente do console. As paradas aqui. Agora mudou. Nessa nova Dash já mudou. Na Dash antiga vai estar aqui também, mas vai estar escrito tudo junto. Informação do console e atualizações. Depois disso é só você colocar para atualizar e pronto. Você já vai estar nessa nova Dash. A nova Dash, as melhorias que eu... As diferenças que eu já notei aqui. Lembrando que eu não sei tudo que está na sua nova Dash, mas tem algumas coisas aqui que já dá para a gente notar. Agora, o menu, aquele botão do meio que você aperta, ele está funcionando de uma maneira diferente. Antes, quando você apertava, faz de conta que você estava, sei lá, você estava aqui na loja. Vamos aqui na loja e vamos ver qualquer coisa aqui, ó. Sei lá, vamos... Aqui no jogo. Vamos navegar para os jogos. Pronto. Abri a loja de jogos. Feito. Quando você está abrindo a loja de jogos e você apertava o botão do meio, já ia direto para a aba inicial. Agora não vai mais para a aba inicial direto. Ó. Eu estou aqui na loja de jogos. Quando eu aperto o botão do meio, aparece essa barrinha do lado. Aparecendo a barrinha do lado, aqui vocês notem que agora tem um novo íncone. O mesmo íncone que está na manete, que é o íncone que você aperta. Você clica com A de novo. Aí aqui em cima vai estar Início, Jogos e App ou Loja. Então, tem mais atalhos. Eles adicionaram atalhos aqui para facilitar a busca por qualquer coisa que você queira. Então, o botão do meio agora continua com a funcionalidade de chegar ao início do Xbox e também com alguns atalhos, como jogos, apps e lojas. Aqui você clica de novo com A e vai para o início. Agora sim, nós estamos no início do Xbox. Então, essa é uma funcionalidade de atalho que eu achei bem legalzinha. E, quando você coloca para o lado aqui, você note que está bem diferente. Está bem maior essa aba aqui agora também. E algumas coisas que eles colocaram a mais, que eu achei bem interessante também. Vamos do início aqui. Aqui em cima nós temos o perfil como de natural, que também tem na outra. Do lado aqui agora nós temos a lista de conquistas, que é bem bacana também, que você consegue ver o placar de lista. Antigamente você tinha que entrar nas conquistas para ver. Aqui agora não, você pode ver aqui do lado aqui. Você note que com meus amigos aqui, o Arnaldo é o primeiro de conquista e fez 9.675 esse mês. Depois tem o Neil Ryden com 9.505. O Lincoln com 5.955. O Ranieri e eu com 4.610. Lembrando que eu não estou mais correndo atrás de conquistas como antes. Estou jogando só por jogar mesmo, fazendo alguns jogos aqui e tal. Mas eu não estou fascinado com conquistas, mas como eu estava como antes. Já cheguei no que eu queria, que era 50 mil. Na verdade agora já estou com 60 mil. Então já dei uma acalmada para conquistas. Beleza? Então é isso aí galera. Isso aqui eu achei bem interessante, ver o placar de líder em tela cheia. Mudar para conquistas. Cara, achei bem legalzinho isso aqui, mudar para conquistas. Aqui eu não estou com nenhum jogo aberto, mas se eu abrir algum jogo, provavelmente eu vou ver as conquistas do jogo que eu estou jogando aqui. Então é bem legal essa nova aba aqui do Xbox. Aqui nós temos iniciar grupo, como de natural, procurar por grupo. Aqui a aba de amigos, aqui a aba como eu falei, como se fossem alguns atalhos que eles colocaram aqui. Início, deixa eu voltar aqui. Início jogos e apps, aqui direto que agora você já pode chegar lá nos jogos e apps, jogos aplicativos, loja. Pô, bem foda, bem legal mesmo. Configurações, aqui o último jogo que eu joguei, os últimos jogos que eu joguei na Netflix, vantagem de Gold, os jogos Gold. Porra, bacana, marcações. Aqui embaixo agora são as mensagens de amigos, aqui são as notificações. E aqui agora o mais interessante de tudo, que é a transmissão do Beam. Muito, mas muito foda, velho. Lembrando que ela ainda, se eu não me engano, eu vou tentar fazer um teste, mas acho que ela não está disponível ainda. Só vai estar disponível, se eu não me engano, acho que 11 de março. 11 do próximo mês, de abril, né? E para a gente testar aí. Mas eu vou tentar fazer um teste depois e vou ver se eu consigo já jogar com, já transmitir, fazer transmissão com o Beam. E aqui embaixo nós temos todas as configurações. E pelo que está aqui em cima, pressione esses dois quadradinhos para DVD-R de jogos. Então, também tem uma nova funcionalidade aqui, DVD-R de jogos. Gerenciar capturas. Também tem essa nova funcionalidade aqui, que eu ainda vou testar. Eu vou ver como funciona agora a captura de tela. Também acho que está diferente. Aqui tem um jogo aqui, também ficou bem diferente essa tela. Vou entrar no jogo aqui só para mim fazer um teste. Pô, galera, eu ia mostrar para vocês aqui como vocês fazem para fazer captura de tela. Para fazer um clipe de vídeo, né? Ou fazer uma... Uma captura de tela. Aqui, no caso, você iria apertar aqueles dois botãozinhos ali de cima. Só que eu estou fazendo streaming do Xbox para o meu PC. E quando você está fazendo streaming, seja no Beam, se eu não me engano, também, ou do Xbox para o PC, você não consegue fazer clipe de jogos com o DVD-R de jogos. Ou captura de telas. Então, por isso que essa função não está habilitada para mim aqui no momento. Está aparecendo ali. DVR de jogos. Não funciona quando você está fazendo streaming de jogos. Então, aqui por isso que eu não estou conseguindo essa aba. Mas também tem novas funcionalidades aqui nessa nova opção agora de DVR de jogos. Você pode, se eu não me engano, antigamente, você tinha que ir nas configurações e já definir o tempo que você queria gravar. Você colocava lá 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos ou 1 minuto. Aí, quando você estava transmitindo, quando você estava jogando o seu jogo, você clicava no botão do meio duas vezes e colocava para gravar. O quanto de tempo que você já havia definido nas configurações, era o tanto de tempo que já iria gravar. Então, era bem complicado para você fazer. Às vezes, dependendo do tanto que você estava jogando, você só queria gravar, sei lá, 10 segundos, 30 segundos. E se você tivesse definido 2 minutos ou 5 minutos, ele iria gravar os 5 minutos. Então, era bem complicado isso. Agora, nessa nova Dash, você já define o tanto que você quer gravar no momento que você vai fazer a captura. Se você está jogando, você apertou aquele botãozinho ali do meio para fazer a captura de tela, ele já vai aparecer. Gravar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ou 5 minutos. Eu não lembro, certamente, quais são as quantidades de tempo, mas você já tem essa nova opção, que é bem foda, é bem interessante, é muito foda. Beleza? Então, aqui, galera, também, uma nova funcionalidade que eles colocaram aqui também é isso daqui. Quando você está jogando, antigamente, quando você apertava o botão do meio, já ia diretamente para o início. Agora, não. Ele vai abrir a aba lateral e aqui, a partir da aba lateral, você escolhe o que você quer fazer. Se você quer já ir para o início ou para jogos e apps ou loja. Então, ficou bem foda, velho. Ficou bem legal essa nova atualização do Xbox. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou deixar para vocês aqui uma matéria aqui do Xbox Power. Que é essa matéria que está aqui, ó. Xbox Power, cara. Eles são muito foda. Para falar sobre Xbox, galera, tem que curtir Xbox Power. Os caras são foda nas matérias, nas notícias. Eles são muito foda. Então, aqui, tem essa matéria. Tem várias funcionalidades aqui dessa nova dashboard que eles adicionaram para todo mundo agora. Novo visual da dashboard. Eles estão mostrando aqui imagens. Guia mais rápido e intuitivo. Aqui embaixo, aqui. A funcionalidade de música. Parece que ficou bem interessante também. Novas maneiras de realizar multitarefas. Streaming com Beam. muito foda. Mas, se eu não me engano, acho que só vai estar funcionando a partir de 11 de abril. Aqui, como vocês podem ver na imagem aqui, está vendo? Tem vídeo aqui. Cara, está muito foda. Xbox One mais acessível. Tem várias funcionalidades aqui de controle. Também se colocaram. Screen Time. Que é para, tipo, você quer controlar o que o seu filho joga. Você quer colocar para ele jogar somente uma hora ou duas horas. Você faz um Screen Time e o console vai desligado a partir daquele momento que você colocou. Se você colocou uma hora, duas horas, ele vai desligar e o seu filho só vai ter acesso a uma hora ou duas horas de console por dia. Leitores de Blu-ray também aqui para codificar novos áudios de Blu-ray. Cara, muito foda. Então, tem várias funcionalidades nesta dashboard. Eu vou deixar essa matéria aqui na descrição para vocês olharem aqui e ler com calma. Beleza? Então, isso aí, galera. Eu já mostrei para vocês como atualizar caso você não atualizou ainda o seu Xbox. Lembrando que mesmo que se você ligar o seu Xbox hoje ele não vai atualizar assim naturalmente, você tem que ir lá manualmente e atualizar. Beleza? Como eu mostrei para vocês, eu vou mostrar aqui mais uma vez. Aqui do lado, você vai manual. Lembrando que o seu vai estar um pouco diferente porque você vai estar na Dash anterior. Aqui todas as configurações, como eu já falei, e sistema. Sistema, a primeira opção vai estar informação do console e atualização. ali que você vai clicar e aqui embaixo aqui do nome do console vai estar atualizar ou atualizações, algo assim. Você vai clicar para atualizar e pronto. Ele vai baixar a sua atualização e atualizar o seu console e pronto. Você vai estar na nova Dash do console. Beleza? É isso aí, galera. Comentem o que vocês acharam dessa nova Dash, se vocês gostaram, se vocês acham bem interessante essas novas funcionalidades. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui!